Olá, estamos de volta com mais um projeto ser simples e relaxante. Oba, Elka! Que bom que nós vamos ter outro projeto simples e relaxante. Eu estava com saudade. Oi, nós sentimos também a sua falta. Eu espero que você goste do que nós vamos apresentar hoje. Hoje o trabalho vai ser com aquarela digital. Essa daí que eu vou mostrar. Então, vamos lá, né?